tudo trair eu não tenho bunda para encher isso segura na mão de deus e vai pela vida boa sorte para mim pizza bacon chocolate coca-cola oi gurias tudo bem boa tarde eu nem ia começar esse blog agora tanto que eu nem tô arrumada nem nada mas lá quer saber já vou gravar porque não sei se vocês viram lá nos meus stories que eu postei acho que sábado à noite aqui no carro inclusive por isso que tem barulho mas no sábado à noite eu postei para vocês que eu tava precisando muito de um pijama mas eu tô no meu desafio de não comprar roupas e aí eu pedi para o Bruno um pijama de presente eis que falei que eu tava na rua né olá 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 e aí gente hoje é segunda e eu tô aqui com a minha máscara tá fiquem tranquilos tá tudo aqui é só porque eu tô dentro do carro mas o Bruno tá indo comigo no shopping para comprar um pijama que eu falei que eu não posso comprar por causa do desafio que eu tô participando que eu me comprometi comigo mesma e aí tudo traíra eu coloquei lá no instagram para vocês votarem se eu merecia um pijama de presente do Bruno já acho que eu não posso comprar quem 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 me acompanha desde o começo do ano sabe vocês dizem sim é mole claro ou é elas estão sendo fiéis ao meu desafio o meu desafio gente é não comprar uma nem peça de roupa e nem sapato pelo ano todo e minhas camisetas de manga comprida não serve para a patroa você nem tem eu acho que umas duas não serve não serve você tem braço curto olha o tamanho do meu braço eu sou braçuda aí ele nós estamos indo comprar um pijama porque eu tô sem pijama de manga comprida e eu passo frio coitada de mim e aí agora eu ganhei um pijama né ganhei não tô indo ganhar agora eu falei ah vou gravar já o vlog para as gurias então vou mostrar para vocês o que o que você tem é um o que você está fazendo a eu 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 Gente, já escolhi aqui meu pijama, eu fui na Renner, na Riachuelo eu tinha encontrado um, mas era de um tecido mais grosso, assim, mais duro, eu não achei tão confortável. Aí na Renner eu achei esse modelinho que eu mostrei pra vocês, ele é muito gostoso, muito macio, ele foi R$79,90, ele é muito confortável, só que ele é tamanho GG. Então assim, a blusa não tem problema, porque eu adoro essas blusas, assim, bem largas, sabe? Só que eu tô pensando só no tamanho dessa calça, gente, olha o tamanho, eu não tenho bunda pra encher isso. Olha isso, gigante! Então, ou eu posso fazer algum pontinho aqui na lateral, ou eu vou ver uma costureira pra fazer pra mim uma pencezinha, assim, sabe? Que é tipo, pra fazer isso aqui é, um dia ela faz. Então, não tinha outro tamanho, gente, como, né, não tem muito modelo de pijama de manga longa, aí, ou era aquele lá que era um tecido duro, que eu não ia gostar, porque eu tenho um pijama que eu comprei na Pernambucanas, que é um tecido duro, e eu não uso justamente porque eu acho tecido duro. Então eu falei, ah, não vou cometer a mesma cagada de comprar a mesma coisa, né? Só que o meu da Pernambucanas, ele é de manga curta, tá? Não é de manga longa, não. E esse daqui é de manga longa, ele é muito gostoso, gente, muito confortávelzinho, muito gostoso. Só a calça eu acho que vai ficar larga na cintura pra mim, mas aí eu dou um jeito, eu faço um nó, eu sei lá, faço qualquer coisa. O importante é que a minha manga longa tá aqui, gente. Então, eu vou... Hoje à noite eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Quando eu não tenho mais espelho de corpo inteiro lá na sala, porque a Pérola e o Canela fizeram o favor de quebrar, eu vim aqui na suíte mostrar. Ninguém viu que tinha alguém dormindo aqui, né? O mais importante de tudo é que no comprimento serviu. Ó, no comprimento, deixa eu ajeitar, no comprimento pijama serviu, ficou maravilhoso. Em compensação aqui, socorro! Aquelas que saem mostrando a calcinha no vlog literalmente. Gente, muito grande. Não dava de provar na loja, tá? Eles não autorizam, né? Por causa da Covid. Então, assim, ó. Mas isso aqui já resolve o meu problema. Se eu segurar aqui, ó, já tá show. Então, eu preciso mandar apertar isso daqui. Acho que eu vou fazer um ponto aqui com uma linha e uma agulha só pra eu poder usar hoje. Aí amanhã eu vejo se eu encontro uma costureira. E olha que delícia, bem comprido, do jeito que eu queria. Bem comprido. Ai, muito gostoso, gente. Eu amei. Pena que ficou tão grande a calça, não tem como usar. Aí cai, né? Porque, ó... Mas, tudo bem. Pra hoje, de não jeito, eu amarro um rabicó aqui e eu faço qualquer coisa. Importante é que eu encontrei o pijama de mangalomba que eu queria e que me serve na perna. Uhul! Oi, oi, amores! Vim falar com vocês que eu não esqueci. Hoje é terça-feira. Eu não esqueci de gravar vlog, mas é porque hoje eu só trabalhei aqui no computador. Então, não tinha muito o que gravar pra vocês. Podia ter gravado o almoço? Podia. Mas o almoço foi resté de ontem. Então, amanhã eu gravo o almoço. Prometo. E por isso que eu não... Tipo assim, eu só tô trabalhando, resolvendo coisas aqui no computador. Então, não tinha muito o que mostrar. Tô toda arrumadinha. Primeiro porque gravei vídeo pra vocês de produtos acabados. Já está no canal. O link vai estar aqui na descrição pra vocês. Tô continuando a gravar o vlog da semana. E eu quero uma opinião. Vocês querem o resumão da semana na sexta-feira. Que eu poste, tipo, o vlog do resumão da semana na sexta. Ou vocês querem o resumão da semana na próxima segunda. Me dá a sua opinião aqui embaixo. Tami, eu quero o vlog na sexta ou na segunda. Me diz o dia aí que vocês querem o vlogão da semana. E, no mais, o Bruno saiu. Eu tô esperando ele porque a gente tem uma reunião daqui a pouquinho. Online, claro. Com o pessoal da banda pro nosso casamento. A gente trocou a data do casamento. Então, a gente tá trocando de banda. Então, é a banda que a gente queria. Antes não tinha a data disponível. E agora tem. Então, a gente vai fazer reunião com eles. Pra ver se vai dar tudo certo. E depois eu conto pra vocês. Gente, hoje é quarta-feira. E escuta. Começou reforma aqui na rua. E eu acho que vai ficar uns 15 dias essa bateção. Então, segura na mão de Deus e vai. Porque vocês vão ter que enfrentar isso comigo. Mas eu vou mostrar pra vocês o que tem de almoço. Tu lembra que eu falei que ontem eu ia gravar? Olha o que temos hoje. Arrozinho. Com carne de panela. Cenoura. E batata baroa. Suco natural de laranja com limão. E saladinha. Olha que delícia. Bão demais. O que foi, gordo? Tô com fome. Tá com fome, é? Já pode, já pode? Já, já pode. Pareceu a margarida. Gente, eu acho que vai ser mais interessante. Eu pegar um dia da semana e gravar um vlog de um dia todo. Do que eu ficar picando, assim. E aparecer pra vocês uma vez por dia. Porque eu sou sem vergonha. Eu esqueço de gravar. Porque daí eu sei e não... Eu não lembro que eu tô gravando vlog. Daí eu esqueço. É, olha só o que temos aqui. Caneluxo tá ali. Ele ama aquela cadeira. Ama, ama, ama. Fica lá. Ele sempre escolhe aquela cadeira primeiro. E olha o que temos aqui. Oi, amor. Temos um lindo... Ai, meu olho. Agora temos um lindo cego. Temos. Brigadeiro! Não é? Uhum. Mas eu tô com sono. São nem dez da noite ainda, né, amor? Uhum. Você vai dormir comigo? Caolho. Ai, que delícia. Uma lambida nos olhos. Agora eu tô com calor de lambida. Nossa, eu lambeu legal, mano. Eu lambi? Que delícia. Amor. Gente, amanhã eu quero gravar mais pra vocês. Me contem se vocês estiverem gostando de um take por dia. Que é praticamente isso que tá tendo nesse vlog aqui. Mas amanhã eu gravo mais. Porque amanhã vai ser o último dia antes de eu postar esse vlog pra vocês. Então amanhã eu tenho aqui pra pia mais. Agora a gente vai dormir, porque eu tô capengandinho de sono. Nossa, tudo bom? Até amanhã. Bom dia, quinta-feira! Tudo bem por aí, gente? Aqui já começamos trabalhando. O moço que tá arrumando a rua também. Por isso que vai ficar fazendo barulho. Mas olha só, tem uma super novidade pra contar pra vocês. Inclusive eu quero gravar um outro vídeo falando um pouquinho melhor sobre isso. Provavelmente vai ao ar na segunda-feira. Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Já comecei a trabalhar. Tô aqui no notebook, ó. Por quê? Vocês sabem o curso do Desafio 7 Dias que eu sempre falo pra vocês. Que foi o curso que eu comecei no Marketing Digital. Que me ensinou a vender cursos online pela internet. Coisas assim. Ele está numa super promoção. Vocês sabem que o valor dele, eu sempre falei no YouTube que era 297 reais. E realmente o valor dele original é esse, 297 reais. Mas ele está com uma super promoção de hoje, quinta-feira, até domingo, dia 12 de julho. Então ele está por 97 reais. Aproveita se você quer aprender a trabalhar com a internet, se você quer aprender a ser afiliada digital, se você quer ser um afiliado de sucesso. Tem que ter um treinamento. Não adianta querer fazer sozinho. Eu também já tentei começar no mercado de afiliados sozinha no ano passado. Não consegui nada, não deu certo, porque eu não aprendi a trabalhar. Sempre que a gente quer trabalhar com alguma coisa que dê certo, que seja excelente, que seja um trabalho bem feito, a gente precisa de aprendizado. E aí que, gente, 97 reais, pelo amor de Deus, é um curso com mais de 105 aulas. É um curso, assim, completo, do básico ao avançado. Para quem nunca trabalhou com isso, até para pessoas que já trabalham com o Instagram, mas querem entrar no mercado de afiliados. Eu vou deixar o link promocional aqui embaixo na bio, mas vocês podem me chamar na direct, lá no Guri Independente. Vou deixar o arroba do meu Instagram aqui. Vocês podem me chamar. Quem adquiriu o curso, entra para o meu grupo de alunos. Ganha o meu e-book para aprender a profissionalizar o Instagram. Entra para o meu grupo de melhores amigos no Instagram. É, assim, um combo super completo. Tem todo, tira dúvidas também comigo no particular. Vocês podem vir conversar comigo. Tami, não entendi, eu te ajudo, eu te explico, tá bom? Eu sou super aberta aí para ajudar todos os meus alunos, tá bom? Então, vou deixar o link aqui embaixo de 97 reais. Aproveita, gente. É só até domingo. Depois não tem mais promoção. Não adianta chorar. Então, não sou eu que escolho. É o próprio produtor do curso. É o Nicolas que dá essa promoção de 97 reais. E é só por quatro dias, de quinta até domingo. Tá bom? Vou aqui preparar tudo o que eu preciso fazer. E depois eu volto a conversar com vocês. Gente, voltei. Já é final da tarde de quinta-feira. Já tenho que finalizar esse vlog para vocês, porque ele vai ao ar amanhã. Mas olha só. Não mandei arrumar o meu pijama. Lembra que eu comprei o pijama? O Bruno me deu o pijama. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Pega a câmera toda. Eu acho que eu caibo nisso aqui. Brincadeira. Mas é o seguinte. Não mandei arrumar. E não vou mandar arrumar tão cedo, porque tem que ir lá na costureira, lá no shopping. Não vai dar para ir tão cedo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou costurar. Eu não sei fazer isso direito, mas eu vou fazer um pontinho aqui, ó. E vou fazer um pontinho aqui. Isso aqui já faz com que pelo menos não caia a calça do pijama do meu corpo. E eu tenho aqui um super kit de costura que eu comprei lá no R$1,99. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Eu consigo... Não consigo nem abrir o negócio. Então aqui temos... Não tem agulha nesse negócio, será? Mas eu tenho... O outro lá tem agulha. Então, você vai passar sem camisa atrás do meu vídeo? Ele odeia aparecer sem camisa. Tá, enfim. Vou pegar aqui uma coisa. Aí vou fazer, vocês vão ver que vai dar super certo. Eu acho que, teoricamente, eu deveria fazer por dentro. Mas por dentro vai me incomodar. E talvez eu devesse fazer atrás, mas eu vou fazer dos lados. Boa sorte pra mim. Eu vou fazer bem frouxo, só pra não cair do meu corpo mesmo. Porque como eu quero mandar na costureira de verdade, aí eu não quero que seja difícil pra ela tirar esses pontos aqui que eu fiz. Então vai ser só pra, tipo, realmente não cair, assim, enquanto eu estiver dormindo e tal, sabe? Vou fazer um servicinho, assim, bem em minha boca. Primeiro, porque eu não sei fazer melhor. Primeiro, segundo, que é pra ser fácil pra costureira arrumar isso aqui depois pra mim. Pronto. Acho que já é o suficiente, ó. Tá vendo? Daí ficou assim, ó. Esse tanto aqui não vai abrir. Eu acho que tá bom. Gente, tô aqui. Acabei de tomar banho. Olha o cabelo da louca. Tô toda descabelada. Acabei de tomar banho. Tirei a maquiagem e já costurei o pijama. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Deixa eu colocar vocês aqui de novo. Olha só. Agora, pelo menos, não cai mais, ó. E aí, o que eu fiz? Ficou assim. Ficou uma orelha, tá vendo a orelha? Mas tá bom. Não tem problema, não. Gente, que avanço. Antigamente, eu jamais iria aparecer pra vocês com essa barriga de chocolate aqui. Pizza e bacon. Eu tinha a maior vergonha. Hoje, tô nem aí, gente. Vocês tão vendo a realidade mesmo, ó. Pizza, bacon, chocolate, Coca-Cola. Tudo aqui. E, ó, a minha orelha. Mas, ó, o importante é que... Não cai mais a minha calça, gente. Isso que é o melhor de tudo. Vou ainda mandar ajustar, porque a manga aqui também tá grande, ó. Tá vendo que tá aqui, ó? Então, eu quero subir essa manga aqui. Deixar certinha. E daí, a manga não fica tão jamanta assim também. Olha o cabelo da louca. Hoje não quis lavar o cabelo, porque amanhã eu não sei se eu vou gravar vídeo. Acabei de lembrar que vou, mas eu achei que eu não ia, então não lavei cabelo. Mas tá bom. Amanhã eu dou um jeito, passo um spray a seco aí e a gente resolve o cabelo. Não tem problema. Se no próximo vídeo o cabelo tiver feio, vocês já sabem por quê. Vim me despedir de vocês, queria saber uma opinião. Primeiro de tudo, se vocês querem que eu continue com esses vlogs meio um take cada dia pra mostrar o que eu tô fazendo. Ou se vocês preferem que eu pegue um dia da semana, dois no máximo, e grave assim um vlogão daquele dia inteiro que nem eu sempre fiz aqui no canal. O que vocês preferem? Comenta aqui embaixo. Hashtag semana toda, hashtag um dia só. Pra eu saber o que vocês querem que eu faça da vida. Tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram e toda aquela firula que vocês já sabem, mas não fazem. Beijo.